Especialista. Vai chegando o especialista, colocado. Vamos à partida, sétimo par e o hipódromo da Gávea. Tudo pronto? Impaciência de Liberal. Atenção, foi dada a partida. Pequeno atraso para o Liberal, mas já entrou em carreira. Vai avançando o especialista e Liberal. Liberal avança por dentro, toma a ponta. Especialista debaixo de uma surra danada. Corre em segundo, avança por fora, tenta a primeira. Lá por fora, dance for happy em terceiro. Chão de dance em quarto. Leão espia tudo por dentro em quinto. Em sexto, Karan Sex. Em sétimo, abismado. Oitavo, aberto, rincão da ulha. Vão para a fralda reta oposta e entram pela variante. Liberal tem cabeça, levantagem lá por fora. Especialista em segundo. Dance for happy em terceiro. Chão de dance em quarto. Leão por dentro, mais próximo em quinto. Na sexta, a colocação vai atuando a abismada. Em sétimo, rincão da ulha. Vão cruzando a seta dos quinhentos do vencedor. Por dentro, Liberal. Por fora, especialista. Dance for happy em terceiro. Na quarta colocação, Chão de dance em quinto. Leão. Vão torna a curva de chegada e entram pela reta final. Liberal tem a ponta. Um corpo inteiro por fora. Corre em segundo, especialista. Mas lá por dentro, Chão de dance tomou a terceira. Leão cá por fora em quarto. Na ponta, liberal. Um corpo inteiro, meio corpo de vantagem. Chão de dance. Corre em segundo. Dança em for happy em terceiro. Avançando por fora. Na ponta, liberal. Tem cabeça e pescoço de vantagem. Chão de dance. Avança, avança. Dance for happy. Dance for happy dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo. Chão de dance em segundo. Dance for happy. Chão de dance. Cruza uma faixa final. Dance for happy. Chão de dance. Liberal. Abismada. Até Leão. O resultado do sétimo e penúltimo páreo. O que acaba de ser disputado do Unipódromo da Gava. Vitória para Dancing for Happy. Vitória feita.